Às vezes nem a noite, nem Deus, nem diabos, nem ateus, nem a terra, nem os céus querem resolver o meu problema Às vezes nem o dia, nem o lunes, nem o sangue, nem o pão, nem o fogo, nem a cruz querem resolver O meu problema, e o problema é, eu adoro o almoço, e o bazilizei, eu adoro o almoço Às vezes nem a morte quer saber, e o problema é, eu adoro o almoço, e o bazilizei, eu adoro o almoço Às vezes vejo a vida florescer, e o bazilizei, eu adoro o almoço, 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 e o Mãe, como é que é que interessa, o que interessa é dar amor, banheiro e não comer, abraça Nas feridas, um anjinho, água fria, amar com pressa E se não que o mundo não cessa, só abraça, amaneça E o problema é, eu adoro vós, impossibilizei, eu adoro vós Às vezes nem a morte quer ser E o problema é, eu adoro vós, impossibilizei, eu adoro vós E o problema é, eu adoro vós, impossibilizei, eu adoro vós E o problema é, eu adoro vós, impossibilizei, eu adoro vós Não há eu não cheço, o que é que há Não há eu não guardar, não, o que é que há Não há eu não me tarta, o que é que há Não, o que é que há Se não estás lá, tu não me ajudei, eu adoro vós, impossibilizei, eu adoro vós Não há eu não guardar, não, o que é que há Não há eu não me tarta, o que é que há Não há eu não me tarta, o que é que há No meio, no meio, se não estás lá, tu não me ajudei, eu adoro vós Eu adoro vós, não me adoro mais a ti Eu adoro vós, não me adoro mais a ti Eu adoro vós Eu adoro vós Eu adoro vós Eu adoro vós Amém